E aí galera da Zona Leste, beleza? Hoje estou aqui no Gendai do Shopping Metro Itaquera, o melhor restaurante japonês da Zona Leste, o melhor Yakisoba, super yakisoba, super campeão aqui do Gendai Itaquera e um acompanhamento, um Gohan, não é o filho do Goku não, tá? Gohan que é o arroz, o arroz japonês, é muito gostoso. Galera, você vem aqui no Gendai do Shopping Metro Itaquera, tá? Menciona esse vídeo, você vai ter 15% de desconto, não é 10% não, não é 5%, é 15% de desconto. Corre aqui no Gendai, que fica aqui no piso, sobe todas as escadas rolantes, pode subir, sobe todas as escadas rolantes, é o último piso, piso campanela. Galera, ó, você ganha, tá vendo aqui o hachi, embrulhadinho, lacradinho, especial, tá bom? Questão de higiene, ó, você abre, vamos fazer um unboxing do hachi, você tira o hachi, tá? Vou ensinar vocês a comer com hachi, tá vendo o hachi aqui, ó, você pega, divide ele que vem, né, grudadinho, aí você coloca aqui no dedo, ó, tá vendo? Coloca nesses dois, cada um tem um jeito de pegar, o meu é assim, certo, galera? Ó, assim, ou então assim, ó, tá? Você comprime eles aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Só mexe a parte de cima. É, só mexe a parte de cima, como o Luciano falou, embaixo fica parado, né? O embaixo fica parado e você só mexe o de cima, não tem segredo. Se você não conseguir fazer, tem o apoiador, tem o adaptador ali, tá? Obrigado, é que eu não sei comer com hachi. A Ellen tá aí, ó, isso aqui, ela veio trazer o adaptador, pra quem não sabe, isso aqui é o adaptador. É só colocar aqui, né, Ellen? Ó, você conecta um aqui, o cabo Wi-Fi, coloca outro cabo aqui, ó, é bem simples, tá certo? Deixa eu falando. Ó, conectou aqui, ó, tá certo aqui, Luciano? Não, é a ponta. Você coloca aqui, ó. Aê! Você não montou pra mim aqui, ó, adaptador, tá? Ó, é bem melhor, eu vou comer de adaptador hoje, tá? Você pega o yakisoba aqui, olha só. Super yakisoba do Gendai, do Shopping Metro Itaquera, 15% de desconto, não vou mais falar que tem 15% de desconto pra você, tá? Aqui mencionar o vídeo, 15% de desconto, ó. Ó, legumes, ó, legumes, ai molecada, fica só comendo Nutella, ovo maltine, Kinder Ovo, tem que comer isso aqui, ó, tá? Legumes, que faz bem pra saúde. Ó, brócolis, ó. Hum, lembrou. Mamãe, pra você, mamãe, incentiva o seu filho, ó. Cenoura, ó, viu como é fácil, ó? Cenoura, repolho. O yakisoba é um dos alimentos mais completos em vitaminas, carboidratos. Mamãe, traz o seu filho pra comer o yakisoba aqui, ó. E o macarrão, carboidrato, ó, que delícia, ó. Hum, tá bom pra caramba, ó. Hum, ó. Todo oriental, ó, a gente adora o arroz, né? Ó, uma habilidade aqui, ó, do Gohan, que não é o filho do Goku do Dragon Ball. Hum, tô somando os dragonzinhos. Ó, galera, fazer um desafio. Quem conseguir comer com o hachi, o arroz, o Gohan aqui, vai ganhar 15% de desconto, certo? Ele ganhou uma cortesia. E ganha uma cortesia, um brinco especial. Sorriso do Bruno. Hum, e do Marrone também. Hum. Então tá aí, galera. É só você vir aqui. Mencionou o nosso vídeo, 15% de desconto. E vai ganhar um hachi pra você levar pra casa. Com um adaptador também, tá bom? Pode ganhar? Vai ganhar um adaptador e um hachi pra você levar pra casa aqui, ó. Tá bom? Pra você aprender a comer. E treinando aí na sua casa, comer o yakisoba. Tá bom? É só você vir aqui no Gendai Shopping Metro Itaquera. Comer o Super Yakisoba aqui, ó. Do Luciano, tá bom? 15% de desconto, galera. Valeu. Ó. Se inscreva, dá um like no nosso canal. E siga lá. Gendai Shopping Metro Itaquera no Instagram também. Beleza, galera? Valeu. Gendai Shopping Metro Itaquera no Instagram. 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 Obrigado.